Bregg, Black, Black show Isso é Breck Breck e vai Chuchu lhe Briga a Matar Comigo você fala una trappe DJ Elson na Kaza lhe Briga a Tamar Tem mulher que nem ai pai ni da amor Tem dinheiro em média tende de nohew Bem-vinda altremminiz acabada Onde em média, quem ficou tarada Bem bonita, mas sem reunida, sana Ela trepa no boba come bea banana Trepa no boba come by Ela trepa em um boba come bea banana Leva no gol pra comer, vai Iphone tá fácil gemer Sabe o som que só tá da selinho Mas nós é só ligar quando querem Iphone tá no ovo, eu não vou, eu não quero Xa bonita numa abraça, vou então Descubri que nós somos revais Mas estamos algo em comum Equipropo da multa, meu corno Para, bem na cara da inimiga Ela trepa no pau pra comer, beba a banana Deixa no pau pra comer, vai Ela trepa no pau pra comer, beba a banana Deixa no pau pra comer, vai Tá da mesma coisa certa então Só dá uma namorada ilusão Só bebida pra vos convencer Só dá uma vus pagar pra bater Tá cuidado com teu coração Xa no fio, namoro e gestão Nunca meto cem milho na conta Hoje é da sua uma apresentação Como assim se concentra bebe Vai, vai comprar uma despensa de gay Tá da sua betinha que vive no prenda Nunca enxame é sua pupira Tá da sua betinha lá no tal alice Minha enviando é sua pupira Tá da sua betinha lá no palanca Não se mira é sua pupira Vai, nunca se enxame é sua pupira Ela é bem carada, bem maluca Tem comportamento de vampira Música Com o barco me vai Dele meu bem O barco me vai